3, 2, 1 Sejam bem-vindos a WTR Praia Selvagens Vamos lá! Fala, corredores, tudo bem? De volta à Praia Selvagens E hoje nós estamos com o bonde dos corredores Vai, vai, vai! Todos os canais juntos de uma vez, hein? Daqui a pouco cada um vai pro seu peixe Pra você que não conhece Aqui é a Praia de Grumari Há muito tempo que a gente não largava junto, né? Muito tempo! Depois assistam os vídeos de todos os canais Certo! Dani Germano, o Gui, que já estão por aí Vamos lá! Bem, WTR Praia Selvagens Tem três distâncias 8K, já que você vai de carona comigo 12K E esse é uma grande novidade Não mais 18, mas sim 22km Primeiro trecho Aliás, até o KM 5 da prova Todos os percursos passam pelo mesmo lugar Largamos ali de trás Grumari Beach O parque da prainha ali Passamos por esse trecho de Paralelepípedo Vamos pra poder aquecer Mais ou menos um quilômetro e meio Depois entramos pro lado de lá Pra pegar a praia E aí, três quilômetros e meio depois Chegamos lá na pedra E aí começa a trilha Tem iniciante Tem experiente Tem gente que tá voltando a correr trilha As largadas foram em ondas Começaram já às sete horas da manhã Agora são oito horas De 50 em 50 De acordo com o seu pace Pra evitar O tumulto lá no single track da trilha E todo mundo tem uma boa experiência Vamos lá? Feliz? Feliz Vai sujar? Não Claro que vai Se não sujar Tem que voltar Vamos embora Se não sujar não faz direito Vamos embora Essa região que nós estamos Fica na zona oeste do Rio de Janeiro É bem afastada da região central Pra terem uma ideia Daqui na minha casa em Copacabana Dá aí uns 40 quilômetros Isso em linha reta E aqui é uma região de reserva Tem muita mata Além de ter A prainha aqui de Grumari Tem também Compreende O Parque da Pedra Branca Que é o macro Aqui da região Muito bacana Preservado Muita gente vem pra cá Pegar onda Vou te mostrar Como é que o mar é brabo Aqui E aqui é a zona oeste Do Rio de Janeiro Próxima praia do Recreio Sentido Passando o Recreio Reserva Barra da Tijuca Essa região Certo? Aqui não é fácil chegar não É longe Quando você vem de avião Ponte aérea Ou vem do sul Aqui pro Rio Quando passa pela orla Você vê pelo lado esquerdo do avião Desde lá de baixo Só praia Inclusive Essa área aqui É WTR Esse ano Que ultrapassou Os mil atletas inscritos Uma prova que só cresce Eu corri ela em 2020 Ano da pandemia Foi a primeira prova Com protocolos Depois corri O ano passado E esse ano E a prova cresce a cada ano Espetacular Hoje é uma das únicas Provas de trilha Na cidade do Rio de Janeiro Então todo mundo do Rio Quer ter um contato com a trilha Vem correr essa prova E vem gente de fora do Rio também Vamos lá? Vai começar a brincadeira, hein? Agora sim Bom dia, bom dia Bom dia Falei que era praia de surfista Eu não tava brincando, né? E muita gente Me pergunta Quando eu corro na praia Lá em Copacabana Se eu corro descalço de tênis Sempre De tênis Por quê? Na prova como hoje Você vai ter que correr de tênis Então já vai acostumando A correr de tênis na areia Pra quando for na prova Já tá adaptado Não vai tirar o tênis aqui Correr com ele na mão Pra depois chegar lá Calçar o tênis de novo, né? Então é importante treinar Sempre O mais próximo possível Das condições Que você vai pegar Na prova Três quilômetros e meio depois Depois de largarmos Aqui na altura do meu dedo A gente foi até lá no final Voltou pela praia A gente vai chegar aqui, ó Na primeira subida da prova Aqui começa a trilha E nesse ponto É o ponto de reabastecimento Então era Obrigatório trazer Um reservatório De 15ml Seja garrafinha flexível Garrafinha comum Mochila E a prova E a prova também dava o papinho Pra poder beber Isotônico Água Coca Então tem bastante coisa aqui Prova de treino é isso? Camilo Tem também Banana Amendoim Amendoim Paçoca É, o que a gente vai ficar? É aqui, ó Quanto a galera Aqui é single track Não tem jeito Tem que esperar a sua vez Pra poder passar Por isso que a prova largou em onda Pra evitar o máximo possível Isso aqui, ó Quem tá com mais pressa Largo lá na frente Quem é mais rápido Com certeza não pegou esse trânsito Nós que estamos aqui correndo Pra poder curtir Aí, ó É só seguir o ritmo Passou primeiro Passou depois E assim vai São pontos perigosos ali Tem uma corda Tem staff Então não pode Negligenciar a segurança Por causa de Tempo Vou chegar mais rápido Não, não, não O importante aqui é hidratar Porque só vai ter água depois Lá no meio E aí, ó A umidade tá muito alta O sol agora que acabou de sair Então é importante hidratar Vamos lá Se tem staff É pra ter atenção Segurando a cordinha Segurando a cordinha Aí que vai Agora aquela galera Já já vai passar por aqui A diferença do tênis de trilha Nesse ponto aqui é importante Em relação ao tênis de asfalto É a do grip A gente vai acabar de subir E vai embora Ah, posso fazer trilha Com o tênis de asfalto? Pode Depende do solado Porque é solado mais liso Vai escorregar Se for um solado Com um pouco mais de gripe De asfalto É observar Nesses pontos aqui Até que não escorrega tanto Mas na pedra Pode acabar escorregando Então tem que ter muita atenção Com o tênis de asfalto O ideal É um tênis de trilha Olha a marca como é que fica Depois que passa Aqui é Ficado Faz muita diferença Será que subiu? Tá claro Será que subiu? Será que subiu? Ó Tá pensando aqui Tá acabando a subida, hein? Tá até ali só Ó Mais um ponto importante Pra você que tem medo Primeira vez na trilha Não sabe como é que funciona Tem staff Tem corda E tem o Chico Olha o Chico aí Fala Silvio Tamo aí Mais uma vez Tem cerveja aí? Tá gelando Aí sim Aí sim E aí Como é que tá? Tudo rapaz? Dessa vez eu vim fazer Da outra vez eu tava fotógrafo Eu lembro, pô E aí, meu querido Vamos lá Se cair eu vou filmar Pode ir Isso Boa Aí de repente Tá subindo Fazendo a trilha De repente Boa Boa E aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Daqui a gente vê Até a pedra da grave Da cave lá no final Bacana, hein? Na trilha é o seguinte, ó Quando você tá um pouco mais rápido E tem alguém mais lento na sua frente Que quer respirar um pouco É muito comum a gente pedir passagem Não forçar a passagem Que causa um acidente Mas pede pra liberar a esquerda Ou você olha pra trás E vê se alguém tá precisando que libere Pode ser alguém da elite O percurso pode ser o percurso Pra várias distâncias Então, ó Tá pedindo a esquerda Pra poder passar Então, ó Quando tiver um ponto, ó Passou E aí você libera Pra deixar passar, ó Mas tem que ser um lugar seguro Guilherme, não sou eu não Porque senão causa um acidente Entendeu? Então, atenção Por isso que é importante correr sem fone de ouvido Pra você ficar atento a tudo Inclusive pra dar um socorro Certo? Certo Outro ponto importante Prova de trilha Atenção A sinalização Sempre Percurso tá com fita vermelha Tá subindo de cabeça baixa Você vai seguir Vai entrar aqui, ó Tá errado Não vai entrar aqui Se entrar aqui Pode ser um ponto perigoso Não ser o percurso Tá aqui, ó Consegue sempre A marcação Da prova Correu um pedaço Tá com dúvida Não viu marcação Volta Volta Porque provavelmente Você errou Já vi prova de gente fazer 10km a mais Porque errou Então, muita atenção E aí, mais uma vez Não correr com fone de ouvido Alguém pode te chamar Se você não ouvir Obrigado E aqui termina O desafio Do Strava Aí, ó E aqui é o seguinte A partir de agora Separa as crianças Dos adultos, ó Até aqui Tudo que você viu Tudo que você viu Até agora São de todos os percursos Quanto dos 8 Do 12 Quanto do 22 Ó Quem é 12 E quem é 22 Vai seguir E aí o 12 e o 22 Vai dar a volta ao mundo E voltar aqui Nós do 8 Já vamos cortar caminho E já descer aqui E aqui então Volta Ó KM 5 e 400 Volta a ser o percurso Das três distâncias Aqui vai dar mais ou menos Faltando os dois quilômetros Para poder terminar a prova Então Daqui Até menos de dois É percurso diferente Do que você está vendo Depois no final É tudo igual E tem staff Então não tem como errar Tem como errar? Não tem como errar Não tem como errar Ó Marcação Então não tem que correr Olhando para o chão Por quê? Ó Placa Staff Marcação Marcação Quem errar Nesse percurso Que está muito bem sinalizado Não está prestando atenção Pior que acontece E aí depois Vai reclamar com a organização Ó Atenção Bora 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 Vamos lá Ó Prova galera Você eu conheço Você eu conheço Agora é uma parte importante Ó Agora é só descida A gente subiu muito Então muita atenção Principalmente Quem não está com tênis de trilha Choveu nos últimos dias E aí todo mundo vai passando O barro vai ficando cada vez mais liso Ó Então Muita atenção Quem está com pressa Ó Acaba passando na frente Deixa passar Ó Segurança em primeiro lugar Para não virar estatística É isso aí Vamos lá Se não sujar Se não sujar Não veio na prova de trilha Se não sujar Volta 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 Saudade desse barulho Correr no mato Correr no mato é bom demais KM6 Chegamos ao segundo E último ponto de reabastecimento Coca-Cola 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 Não sei se tem não Águas autônicas Comida Aqui é o trecho final Comida Cadê a comida? E aí Pega um pouquinho Já se volta E depois chega Volta pouco mais de um quilômetro Bora Novidade hein Bora, vamos lá Aqui é a galera do 12 e do 8 E pra cá é o 22 Tem mais 22 ainda? Tem Ixi Bom dia Bora, vamos lá Tá acabando Esse trecho final Houve uma mudança Em relação aos últimos anos Então se você viu o vídeo do ano passado Esse trecho aqui não tinha não Inclusive O povo do 22 Vai dar uma volta aqui por trás Pra completar a distância A arena já é logo ali na frente Pra chegar hein Vamos lá Pra chegar Metros finais Pra pegar a medalha de número 180 É Bora A arena não A arena não Vamos Vamos Último Aí anjo Parabéns Pode subir anjo Mais uma Aí Cadê a chuva Gente Valeu WTR Que prova hein Obrigado Boa Bora Vamos a ela A número 180 Parabéns Obrigado Olha ela Aí Pós-prova Meus amigos Esse ano São Pedro ajudou a gente Que o sol Tá fraco O pessoal que tá atendendo A prova grande Vem aí Achou que ia Deitar o cabelo Foi fácil Prova muito técnica Técnica né O tempo inteiro técnica 100% técnica E muito difícil Muito sobe e desce Tu fala que é difícil não Fala que a prova é Não é fácil Subidas bem verticais Agora não tem muita altimetria Mas é muito vertical Dificulta bastante É um bom desafio Foi um bom treino pra essa prova? Excelente treino Bora Agora vamos pra Itatiaia Semana que vem a treinar Pegar um friozinho Pra refrescar um pouquinho Parabéns Valeu Ô Fernanda Lobo Primeira Prova Me conta esses aqui Primeiro Que bonita essa medalha Obrigada Uma das pessoas Que está por trás Da Maratona do Rio Que a gente não vê Os bastidores Exatamente E aí você não pode correr A Maratona do Rio Porque está trabalhando E aí a prova aqui No seu quintal Você veio ver Vim ver Vim fazer Primeira prova Da minha vida Nunca tinha corrido Tá limpa Que experiência Tá errada Volta lá Que tá errada Tô limpa Maravilhosa Plena Cãibrando uma batata da perna Mas é isso Felizona Pedro Pedro Belo Tá na trilha Fazendo 12 E o Yuri também Tá todo mundo correndo Tá todo mundo aí A Lígia passou aqui Tá todo mundo aí Parabéns Obrigada Adorei E você que veio de Belém Voltou pra nós De volta Que saudade A gente só se encontra aqui E aí De volta Belém tem trilha assim Cara lá a gente geralmente corre Dentro de rio né Com água nos peitos Aqui assim Meio da floresta Não tem esse suave-desse Que tem aqui Mas é terreno Bastante úmido Desafiador Umidade é braba né Volta e meia cruzando o rio Chega a passar Às vezes um quilômetro Dentro de um rio assim Com água no peito Pô então é natação né É quase isso Quase uma prova aquática Mas aqui essa subidinha Vim em 2022 Fiz 18k Falei nunca mais Aí voltei pro 8k Esse ano Vou te ver Valeu galera Vamos mostrar então O pós-prova Que cada dia Aumenta mais A WTR Ficou muito boa a arena Ó Show O evento Aqui hidratação Isotônico Coca-Cola O pessoal tá aqui Na sombra Tem ali Recovery Massagem Ano passado tinha Banheira de gelo Esse ano Tá só massagem Também Mara aqui na frente né Pô Mais fácil né E aqui dentro Tem Pra galera Não precisava ter trazido Água de casa Tinha água aqui Lindão Podia encher Os fios aqui Continua encendo Lanchonete Cerveja E aí nós temos Algumas lojas aqui Dos parceiros da prova Aqui é a loja Da WTR Com vários Produtos da WTR Também Da Tremelbeck Garrafa Garrafa Tema Essa garrafa Veio no kit Inclusive Do kit premium Ó Muito bacana Esse copinho Da Tremelbeck Também Pra trilha Bacana hein Caveiro Tremelbeck Tremelbeck Um monte de coisa Muito bacana Pra galera que corre trilha À noite Lanterna Olha aí Porta Bacana hein Agasalho Porta Tá vendo aqui a classificação Aqui óculos escuro Gel da Mambora Gostosíssimo Gel da Mambora Muito gostoso hein Manda pra nós Mambora o gel Tem que fazer propaganda Pra vocês Aqui Gel Um caprito Bacana E aqui atrás É exemplo do ano passado Tem o chuveirão Pra poder tomar aquele banho Pra poder não ir embora Todo sujo Pra casa De carro E tudo mais ó Tem aqui atrás O chuveirão Pra galera poder ir Limpinho pra casa Cheirosinho E São três parceiros Pesados da prova Camelbeck A The North Face E A On Running Que permitiu Aqui ó Tá até trocando de volta Pessoal O pessoal podia fazer A experimentação Do tênis E aí Gostou do tênis? Jorai Foi maravilhoso Olha que bonito Falou Lan Mandar pra gente Pra ter essa também Cara Aí ó Esse aqui não me servia não O pessoal pôde correr Com o tênis na prova Tinha dois modelos Você podia No site da prova Se inscrever Colocava o seu tamanho E aí corria Com o tênis Oficial da prova Bacana demais né? Continuam lá na prova Ó Nós largamos daqui Ali na frente é a praia Ó No fundo tá vendo a praia Nós passamos por ali E o povo continua chegando Porque São 22 km Meus amigos Tem gente pra chegar ainda Mais duas horas pra frente Meus amigos Fim de papo Então olha a medalha Que bonita 10 anos de WTR Eu que já corri Várias etapas WTR Já corri Arraial do Cabo Já corri aqui Mais de uma vez Já corri Serra do Mar Que é lá Petrópolis Aquela região ali Braba Aquela prova braba hein E esse ano Eu quero tentar correr Mais etapas de novo Arraial do Cabo Inclusive mudou a data Pra depois da Maratona do Rio Que é muito bom Ou se você quer conhecer O World Trail Race Que é um Aumentou cada vez mais provas Acesse o site da prova Tem várias provas Minas, Rio, São Paulo Pode escolher E vá correr Vale a pena Gostou do vídeo Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo Amigo que gosta de correr Prova de trilha Que é provas novas Provas diferentes Essa é uma das únicas Corridas aqui no Rio De trilha Outras provas aqui Tudo fora da cidade do Rio Então ó Essa aqui é Linda demais Cresceu cada vez mais Estou ficando muito feliz De ver isso acontecer Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos como esse Coberturas por todo o Brasil Ano passado eu corri bastante Prova fora do Rio E esse ano eu quero voltar Correito ó Chama a gente Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanha tudo nas mídias sociais No Facebook, Instagram, Strava Telegram, TikTok Tudo é programa Uma quilometragem Sempre com K E até o próximo vídeo Bora descansar Valeu demais Tchau 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 Tchau